Oi gente, bom dia! Chegamos com mais um SBT e você ao vivo direto aqui de São José do Rio Preto. E tá frio, né? E aí na tua casa, como é que tá? E nas cidades aqui vizinhas de São José do Rio Preto? Tá friozinho também? Pode participar do programa, pode contar pra gente se você tá aí enrolado nas cobertas assistindo SBT e você. Pode mandar um WhatsApp, participe aqui com a gente o tempo que você quiser, pode mandar sua mensagem, seu beijo. E quero aproveitar aqui pra agradecer o seu carinho no Facebook, todas as mensagens que eu recebo. Um beijo pra todos e muito obrigada, viu? E hoje o nosso assunto é sério. Você sabia que a cada seis segundos uma pessoa morre de doença relacionada ao tabaco? Gente, seis segundos, olha só, é muito pouco tempo, né? São cerca de seis milhões de pessoas por ano. É um número assustador. E por isso foi criado o Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado anualmente. Hoje, dia 31 de maio. E é esse o nosso assunto, olha só. É hoje, 31 de maio. Dia Sem Tabaco. Que tal, hein? Ser um bom dia pra você começar, né? Se livrar desse vício. Eu já estou aqui com os meus convidados pra gente discutir sobre o assunto. Randolfo dos Santos Júnior, ele é psicólogo. E também o doutor Aldemir Bilac, pneumologista. Bom dia pra vocês. Obrigada, doutor, por ter vindo. Obrigada, Randolfo. Obrigado. Gente, mas eu passei um número ali assustador, né? A cada seis segundos. Olha só, dá pra contar numa mão. Então, ó, uma morte. Gente, é muito pouco, né? É muito pouco tempo e muita gente morrendo por causa de um vício assim. Realmente esse número assustador e só vem crescendo, doutor? Bom dia. Só vem crescendo. Mas eu acredito que com essas campanhas anti-fumo, anti-tabágicas, esse número, a tendência é diminuir. No hospital que eu trabalho, só pra você ter uma ideia, há 40 anos, se você fizesse uma pesquisa entre os médicos, 60, 70% dos médicos fumavam. Hoje é raro você ver um médico fumar. Isso significa, lógico, o nível de esclarecimento é muito grande. Sim. Então, mas a gente, vocês, a televisão, a mídia, falada, televisada, tem que fazer uma campanha cada vez mais ativa nesse sentido de alertar sobre os malefícios do cigarro. Cigarro mata, cigarro destrói, cigarro acaba com a respiração, acaba com a qualidade de vida. Então, quer dizer que tem uma notícia positiva aí no meio disso tudo, que é uma conscientização que está crescendo cada vez mais dentre as pessoas. Mas essas pessoas que ainda vêm a falecer, são pessoas que já fumam há mais de 30 anos, no caso, que acabaram não conseguindo se libertar desse vício? Fumam há mais de 30 anos e o cigarro leva ao câncer de pulmão, ao infarto do miocárdio, ao acidente vascular cerebral, que é o derrame, leva o derrame, leva o gatilho para o aparecimento de todos os tipos de câncer, câncer de mama, câncer de estômago, câncer de fígado. Então, não vale a pena fumar. E perde em qualidade de vida. O paciente que fuma, ele vai ter uma redução da capacidade pulmonar, da capacidade da respiração, ele perde 5%, 3%, 4% ao ano. Então, ao longo de 20, 30 anos, ele vai, praticamente, ele não vai ter mais condição de respirar. Fora o aparecimento, só tem câncer de pulmão, quem fuma? Só tem câncer de laringe, quem fuma? Só tem bronquite, praticamente bronquite resistente à doença pulmonar crônica, obstrutiva, que é o enfisema falado, quem fuma? Então, não vale a pena fumar. Perde qualidade de vida, a pele fica macerada, as extremidades ficam roxas. Então, não vale a pena fumar de maneira nenhuma. O cigarro destrói, o cigarro mata. Olha só, e Randolfo, você vê, tudo isso que o doutor falou, já é claro para todo mundo, os malefícios do cigarro. E, mesmo assim, ainda tem muita gente que fuma. Como que é, psicologicamente, esse vício ser tão forte, que, mesmo a gente sabendo de tudo isso, as pessoas ainda continuam a fumar? Bom dia. Bom dia. Nos últimos 30, 20 anos, houve uma grande mudança na cultura do cigarro. O cigarro era muito aceito. Mesmo famílias que não fumavam, ou que tinham fumantes em casa, tinham cinzeiro, permitiam que outras pessoas fumassem em sua casa. Isso realmente reduziu muito o número de novos fumantes. Muitas pessoas que fumavam decidiram parar nesse tempo. Mas, ainda hoje, há pessoas ainda começando a fumar. Apesar de todas as informações, alertas e até mesmo de normativas, leis de combate ao fumo. Nós entendemos, assim, que quando você conversa com as pessoas que fumam e que, hoje, querem parar de fumar, todas elas manifestam, assim, que, em algum momento, elas subestimaram o risco. Tá. A nicotina é uma substância com potencial de dependência muito forte. Você não precisa ter contato muito prolongado com ela para se tornar dependente. Então, em algumas semanas de uso regular do cigarro, uma pessoa pode se tornar dependente por 20, 30 anos. Puxa vida. E isso é muito sério. Muitas pessoas começam a fumar aos finais de semana, acompanhadas de amigos, por autoafirmação. É, tem gente que falar, ah, eu só fumo quando eu bebo. Isso. Não tem essa. Normalmente, começa assim. De repente, isso começa a se generalizar para os outros dias da semana. Não há mais um horário específico, nem uma situação específica. A pessoa passa a incorporar o cigarro na sua rotina. E como sabe que os danos do cigarro vêm a longo prazo, as pessoas, a princípio, sentem muito seguras. E acreditam que, a qualquer momento, eu posso parar. Quando recidem tentar parar, começam a ver as dificuldades que é fazer isso, né, depois de um uso prolongado. Mais prolongado. Mais prolongado. E é verdade, né, porque quando a gente assiste a um filme mais antigo, a gente relembra, né, eu era criança nessa época, mas eu lembro das pessoas fumando em qualquer ambiente, né, as pessoas comendo nos restaurantes e fumando. Era normal, né, antigamente isso era normal. E hoje em dia é um absurdo, graças a Deus, né. Então, quer dizer que essa lei, ela veio e vocês acham que muita gente que fumava parou de fumar por conta disso? Ou não? Ou realmente vai lá pra fora e continuaram fumando? Acho que a lei, é importante a lei, mas eu acho que, como falou o doutor Randolph, a conscientização, tomar conhecimento dos malefícios do cigarro, que é importante. Porque alguém na família perdeu um ente querido, um pai, um avô, um tio, vítima do cigarro. E ele falou uma coisa importante, que é fumar, às vezes, pode ser uma delícia, entre aspas. E o paciente, o fumante, ele fica amparado na muleta dicotínica. Então, aquilo se vicia muito facilmente. Então, tem que, o fumante tem que ser ajudado. E fumar, como ele disse antigamente, era uma demonstração de força. Napoleão só admitia soldados que fumassem, que fumar trazia. Fumar, na Segunda Guerra Mundial, os generais só aceitavam, aceitavam, sim. Os soldados que fumavam, porque ele gostava que os soldados fumassem, porque espantavam o medo, atemorizavam o inimigo. Tinha tudo isso, essa lenda aí. E é uma coisa engraçada, que só os homens fumavam no início. E depois, então, esse vício ficou universal. Aí, as mulheres começaram a fumar. Era charmoso, né? Charmoso. Tinha até uma ópera, Carmen de Bizet, que era para enaltecer o charme da mulher fumante. Aquilo que você disse. Aqueles filmes, né? Gilda, fumando, né? Sim, sim. É, então, é isso tudo. Mas isso hoje, acho que o pessoal, o nível de informação através da mídia, da internet, da comunicação, o pessoal acha que já não se encanta por esse desencanto do cigarro. Então, é o desencanto que o encanto não leva a permanecer no vício. Mas aí, ele é psicólogo, ele sabe. O fumante, ele fuma na tristeza, o que você disse, na tristeza ou na alegria. Mas tem que ser exterminado, né? Hoje em dia, essa lei é importante. Existem, acho que a maioria das firmas hoje, das empresas, não permite que se fume. O hospital é proibido fumar. Mas até tem bares, restaurantes, hotéis, que não se deve fumar, não é isso? É, agora eles criaram o fumódromo, né? Alguns estabelecimentos criaram o fumódromo, que é uma parte permitida, aberta, em que os fumantes se reúnem ali. Mas parece ser um vício ultrapassado, não é? Eu sinto isso, assim, o cigarro é uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, porque é tão claro, né? Os males que faz. Agora, a dependência física, doutor, o que as substâncias causam, o que gera essa dependência fisicamente? Depois a gente vai falar psicologicamente também, né? É o prazer, a nicotina, como ele disse também, o que mais gera o vício é o prazer da nicotina. Então ela libera as substâncias catecolaminas, ou as enzimas, ou algumas coisas, que dão uma sensação de prazer muito grande. Uma sensação de segurança. Mesmo o gesto de levar o cigarro na boca, esse gesto repetitivo, é um amparo psicológico, me permite, não sei, nesse sentido. Mas eu acho que destrói vida, destrói. O cigarro inalado, a fumaça inalada, ele inala a não sei quantos graus, mais de 100 graus, 120 graus. Então isso vai destruindo o pulmão. E o pior disso tudo, que nós não falamos, acho que depois o doutor vai abordar, é a grávida fumante. Ah, é. Eu separei até duas perguntas, da grávida e também da criança, que está ali perto. Então eu aguardo as perguntas suas. É, porque olha, é grave. E também faz mal para os dentes. E é isso que eu vou falar. Com licença, um minutinho. Gente, você já viu, né? Dente amarelo não está com nada, não é isso, doutor Ricardo? E olha, gente, agora nós vamos falar da OralSim, a maior rede de clínicas especializadas no tratamento dos implantes dentários do Brasil. O doutor Ricardo já está aqui com a gente, claro que também está aqui para falar não ao cigarro, para te dar uma força. Agora, você que quer fazer qualquer tratamento odontológico, na área de implantes e tudo mais, você tem que realizar com total segurança, né? Doutor, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Mira, bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. Primeiramente, cigarro, como o doutor falou, como o Randô falou, cigarro faz muito mal, não só para os dentes, para a saúde bucal, mas para a saúde como um todo. Então, Mira, mas além de falar sobre o tabaco, aproveitando o gancho aqui do tema, eu quero falar para você que está aí nos assistindo, né? Sobre esse assunto tão importante na nossa saúde bucal. E hoje eu vim aqui dar uma dica para quem sonha em realizar um tratamento com implantes dentários, não só com os implantes, mas sonha em ter um novo sorriso, um sorriso saudável e bonito, né? Quando você for a uma clínica fazer a sua avaliação, é importante que você esteja atento à estrutura do local, se o profissional é especialista naquela área de atuação e saber a procedência dos materiais utilizados. Porque infelizmente, Mira, nós vemos, como exemplo, clínicas que oferecem implantes piratas que não integram ao osso, clareamentos dentais realizados de forma errada. E isso pode levar a uma frustração de você, paciente, e também a perda do seu investimento e ainda mais prejudicar a sua saúde. Na OralSim, nós trabalhamos com o que tem de mais avançado em tecnologia e na odontologia, os profissionais são especializados e o mais importante, a gente trabalha de forma humanizada para que você que está em casa tenha condição de realizar seu tratamento com segurança, se sinta em casa e com uma condição totalmente diferenciada de atendimento. Então, não perca tempo, realize seus sonhos de forma segura, ligue na OralSim, 4020-0102 e agende a sua avaliação. Vou repetir, viu, Mira, para o pessoal não perder essa oportunidade. Para ligar agora. Ligar agora, realizar seu tratamento de saúde bucal, dar adeus ao fumante, ter uma orientação, dar adeus ao tabaco e realizar o seu sorriso saudável. 4020-0102, porque o nosso carinho é construir sorrisos. E olha, o mais legal é que vocês podem confiar em todos os sentidos, tanto na estrutura, quanto na competência dos profissionais e no cuidado que eles vão te receber na clínica. E olha, se você tiver qualquer pergunta sobre tratamento bucal, não só sobre implante, mas qualquer pergunta, a gente tem um canal direto com o doutor Ricardo, que é o WhatsApp aqui do nosso programa. Você pode mandar agora uma mensagem no 17996197821. Manda sua pergunta que a gente encaminha para o doutor e a gente responde para você, tá bom? Dá uma ligada na OralSim. Obrigada, doutor. Obrigado, meu bom trabalho. Até mais, obrigada, obrigada. Um abraço a todos. É isso aí. A gente daqui a pouquinho já volta com mais SBT e você falando sobre não ao cigarro. Dia de dizer não ao tabaco e a gente está aqui para te dar essa força, para te dar esse apoio, porque eu sei que é difícil sim se livrar do vício. A gente não está aqui só criticando quem fuma, não. A gente quer ajudar quem fuma a parar, porque olha, sempre há tempo, não é? E quanto antes melhor, né doutor? Sem dúvida. Sem dúvida. Quanto antes, se você parar o cigarro por cinco anos, você vai ganhar um ano, um ano e meio de vida, de sobrevida. Então, cada cinco anos, acho que é subtraído um ano de vida. Existe a estatística mundial. Olha aí. Então, não vale a pena. É isso mesmo. Não vale a pena de maneira nenhuma. Fora que você gasta, né? Uma grana, né? Violenta. Já vi aí umas contas de quem fuma, né? Ao longo do ano, o quanto gasta. Dá para você comprar um monte de coisa muito mais bacana. Agora, voltando a falar das grávidas, né? Que a gente começou a falar. Uma grávida que fuma antes da gravidez, já está ali viciada, vamos dizer assim, e aí ela engravidou. E aí, doutor? Se ela continuar fumando? Então, o feto, por exemplo, é um exemplo grotesco. Grotesco não, é um exemplo real. Ele pesa 100, 200, 300 gramas, meio quilo. Um cigarro que a mãe fuma, a mãe tem 60 quilos, equivale a 20 cigarros para o bebê. O bebê que está no útero. E ele absorve? Ele absorve, lógico, e é transferido diretamente. Então, aí vai, a mãe continua fumando e quando ele nasce, ele já nasce com o gosto, entre aspas, de nicotina. Então, ele acha que aquilo é fisiológico, aquilo é normal. Meu Deus. E o pai fuma, a mãe vai amamentar. Amamenta com o gosto de nicotina. Então, nasceu um fumante nato. Nasceu uma criança já viciada que não queria ser viciada, mas por causa da mãe que é fumante, e pelo pai fumante. E ele pode também nascer com problema de saúde já? Aí nasce, nasce, porque às vezes com deficiência existem certas doenças do coração, doenças do cérebro. Por causa dessa diminuição do oxigênio intrauterino, ele vai nascer com possibilidade de exacerbar, de acelerar um defeito congênito que ele não teria. Não teria, mas pelo cigarro sim. Então, não vale a pena. E a mãe não pediu permissão. Ela, mãe, você fuma. Dá licença, posso fumar? Não, a mãe está fumando e não pediu permissão para o bebê que ela carrega no útero. Então, eu acho isso um absurdo. É um absurdo. E, Randolfo, eu já vi casos de mulheres que engravidam e param de fumar. Sim. Conseguem, param de beber, param de fumar. Realmente, até por isso que o doutor falou. Em primeiro lugar, por respeito e amor ao nenenzinho, né? Agora, por que algumas pessoas conseguem parar e outras não conseguem? Você acha que isso é só força de vontade? A força de vontade é um aspecto importante, sem dúvida alguma. Mas eu conheço muitas pessoas que querem parar e ainda assim não conseguem. Porque, além da vontade, é necessário um suporte profissional, às vezes. Porque é que vai te direcionar para desenvolver competências. E até mesmo para ter acesso a algumas medicações que vão auxiliar no abandono do cigarro. A motivação, ela é um fator fundamental. A gente percebe, ou escuta muito nos nossos trabalhos, mulheres que conseguiram parar de fumar durante a gestação e voltaram a fumar depois. Não conseguiram manter a abstinência. Nossa, e depois voltou? Mas que dó, né? A recaída é muito comum, né? É. Para quem fuma. É natural, assim, que muitas pessoas, mesmo após alguns anos sem fumar, recaiam, voltem a fumar. Não tem, assim, né, Randolfo, um número que você possa me dizer de pessoas que realmente param e não voltam e pessoas que têm a recaída. Você sabe, pelo menos, qual é maior do que qual? Eu, 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 não, nós não temos, assim, tem uma variação muito grande. Mas é natural que todo mundo que já conseguiu parar pode ter tentado outras vezes sem sucesso. É muito difícil parar na primeira tentativa. Então, se alguém já tentou e não conseguiu parar uma vez ou duas, não desista. É importante a gente entender as recaídas como um aprendizado. A recaída sempre mostra o que a gente precisa melhorar. Sim. Em termos, assim, de lidar melhor com o estresse, com a solidão. Perceber o que te fez voltar, é isso? Isso, o que te fez voltar. Se foi um estado emocional, se foi uma oferta de uma pessoa, se foi você se sentir seguro e achar que, ah, agora eu posso voltar a fumar menos. Tá. O importante que a gente sempre orienta é que não há um consumo seguro, né? E quem já foi um fumante por muitos anos, ele precisa evitar qualquer tipo de contato com o cigarro. Ele não vai ter um contato, seria seguro, provavelmente vai voltar a fumar no mesmo padrão anterior, talvez até mais, mesmo depois de muitos anos em abstinência. Olha só, quando volta, sente o gostinho, já não tem jeito. E olha, tem muita gente participando aqui através do nosso WhatsApp. Bom dia, Mira. Aqui em Prudente tá muito frio. Olha só, também tá frio lá. Gosto muito de assistir ao seu programa. Micaele de Prudente, um beijo pra você, viu, Micaele? Oi, Mira, sou a Viviane de Aracatuba. Manda um beijo pra mim, eu não perco seu programa por nada. Você tá linda hoje, aliás, todos os dias. Obrigada, obrigada, elogio é sempre bom, né? Um beijo pra você, viu? Mira, eu moro em Votoporanga e aqui tá muito frio. Olha só, tá frio acho que em toda a região, né? Não tem jeito, eu sou a Cleia. Beijo pra você. Oi, Mira, sou o Lucas de Birigui. Mande um beijo pra mim e pra minha irmã Mariana. Não perdemos nenhum programa seu. Um beijo pros dois. Beijo também pro Kaique, pro Enzo de Rinópolis. Agora tem uma perguntinha da Andrea de Clementina. Quem fuma e não traga, pode ter também um problema de saúde? E aí? Sem dúvida, porque a fumaça é absorvida pela mucosa da boca. Então, quem traga pode destruir todo aquele... Dentro do pulmão existe um mecanismo de vassoura, entre aspas, que limpa o pulmão de dentro pra fora e vai destruir. Vai ficar esse bronco, os bronquilos, onde passa o ar, fica como se fosse careca. Mas a fumaça, quem não traga, ela é absorvida também pela mucosa oral. Então, os malefícios... Existem malefícios e muitos. Tá vendo, Andrea? Até da gente respirar, né? Nós estávamos falando da grávida, agora a gente pode falar um pouco das crianças. As crianças que têm pais fumantes. Mesmo eles saindo, mesmo eles indo pro quintal fumar, pra fora de casa fumar, não tem jeito. Quem não fuma sabe do que eu tô falando, né? Quando você entra num ambiente que tem um fumante, a gente sente o cheirinho logo de cara, né? Todo mundo percebe. Essa criança, ela tá ali convivendo. Doutor, ela também sofre com isso? Sem dúvida. Mesmo estando longe da fumaça? Mesmo. O fumante passivo é aquele que convive quase ao seu lado. Então, as doenças que o fumante ativo vai ter, 50% do fumante passivo terá. Uma criança que tá mais afastada, você pode diminuir quantitativamente, mas ela vai ter bronquite, ela vai ter tosse, ela pode ter problema de energia, problema respiratório. Então, acho que a criança tem que ser respeitada. Dentro de casa, o pai e a mãe, eles não devem fumar. Muito pelo contrário. E também tem a questão do exemplo, não tem, Randolfo? É o exemplo. Um pai e uma mãe fumante, mesmo falando, não vai fumar, que é errado, mas a mamãe fuma. O que vale mais? A instrução ou o exemplo da mãe? O modelo é importante. A gente entende que esse também é um fator que vulnerabiliza, né? Um aprendizado de um hábito que não é saudável. Além de que as pessoas passam a usar o cigarro como forma de enfrentamento, né? Pra lidar com o nervosismo. E associa ele a uma série de comportamentos diários, assim. E isso também dificulta depois a parada. Tá. Entendi. E existem muitas formas da gente tentar parar, viu, gente? Existem mesmo. A gente vai mostrar uma daqui a pouquinho, que eu tenho certeza que você vai gostar. E também quero perguntar depois pro Randolfo, o que você tem que fazer, né? Qual é a primeira atitude que você tem que tomar? E pode ser hoje, né, gente? Já pensou que legal? No dia contra o tabaco, eu parei de fumar. Já pensou você olhar no espelho e poder dizer isso? Com licença, um minutinho, gente. Agora, eu quero dar um recadinho pra você que é antenado no mundo virtual. Você curte jogos eletrônicos, todas as novidades tecnológicas? Então, você precisa conhecer a UZ Games, a maior e mais tradicional rede especializada em games do país. Na UZ Games, você encontra os melhores lançamentos em jogos para todos os tipos de plataforma, acessórios eletrônicos, como roteadores, cabos de adaptadores, pendrives de vários modelos e capacidade, além de estilosos chaveiros, copos, mousepad, equipamento de áudio, como fone de ouvido in-ear, headset e itens para colecionadores, como camisetas, capa de celulares, necessaire, squeezes, entre outros. Para os apaixonados, para os colecionadores e também para você presentear, né? Vale a pena você conhecer a loja que fica aqui no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. E olha, agora tem um recado importante. A Tati foi conferir um tratamento que une o laser e a acupuntura para auxiliar no tratamento contra o tabagismo. E você vai conhecer agora junto comigo. Um tratamento que tem feito a diferença para algumas pessoas que fumavam aqui no Brasil é um que veio lá do Canadá, bem diferente, por sinal. É uma laser acupuntura. É isso, doutora Patrícia? É uma laser acupuntura. São feitos um estímulo com a laser acupuntura em alguns pontos específicos do corpo. E assim, quando a gente fala em laser, claro, nós não vamos ali usar as agulhas como usa-se na acupuntura tradicional. É feito ali só com laser? Surte um efeito? Como funciona, doutora? Sim, é um laser infravermelho, né? É o high-tech. Ele é de baixa intensidade. Ele é em dolor, é um método natural que vai inibir a vontade de fumar. Primeiro, ele faz uma higienização com o bochecho, com algum enxaguante bucal. Lava as mãos para a gente tirar o cheiro, né? E, na verdade, a lembrança próxima do cigarro. Aí a gente faz uma avaliação para ver a prontidão do paciente em parar de fumar, se ele está realmente preparado. E aí a gente faz as orientações, mudança de hábito, a alimentação que seria indicada que evite a vontade de fumar, como ocupar a boca e a atividade física, que é super importante pela liberação de endorfina. As aplicações do método canadense são feitas com laser e duram aproximadamente 30 minutos. Mas aí você deve estar se perguntando, será que funciona? Bem, segundo a terapeuta, este método oferece ótimos resultados aos pacientes. O índice é de entre 80% e 82% dos pacientes param 75% com uma única aplicação. Porque o tratamento se consiste, assim, nessa avaliação, nas orientações e um acompanhamento durante 90 dias. Mas a maioria param 70% com uma única aplicação. Olha só, gente, mais de 70% das pessoas param logo no primeiro tratamento. Que legal, viu? Tá vendo como tem bastante coisa, né? Hoje em dia pra ajudar quem realmente quer. E eu aproveito pra mandar uma pergunta aqui do WhatsApp. Olha, não sei o que faço com o meu marido. Ele quer parar de fumar. Eu fico com muita dó dele, mas ele não consegue. Ele está perdendo os dentes. E ele tinha um sorriso lindo, mas eu estou vendo que ele está meio triste com o sorriso dele. E ele só tem 36 anos e tem tempo ainda de parar. Como eu posso ajudá-lo? Ele se chama Clédson. Vamos lá, vamos tentar ajudar o Clédson. Você viu agora aí, né, que tem a acupuntura laser que pode ser feita. Além dessa acupuntura, primeiro de tudo, pra começar um tratamento, a pessoa tem que querer, né? Adianta ela querer, mas eu acho que ele também tá querendo, né? É, a vontade é importante. É fundamental essa motivação, porque a mudança envolve sacrifícios, lidar com os sintomas da falta do cigarro. Então, precisa ter um bom motivo pra persistir. O primeiro passo pra, quando você começa a encontrar dificuldades de parar sozinho, é considerar a possibilidade de uma ajuda profissional. Hoje existe no Brasil um programa nacional, anti-tabagismo, que oferece um padrão de atendimento de grupo, né, de orientação, de estratégias pra parar e conseguir ficar sem o cigarro, mais acompanhamento médico por três meses. Em várias UBSs da cidade, de Rio Preto e da região, esse programa existe, ele é cadastrado junto ao Ministério da Saúde. É gratuito? É gratuito. Todo acompanhamento e também as medicações. Então, quem tem interesse de parar, pode procurar, né, a sua unidade de referência e procurar saber se ali existe esse programa. Entendi. O primeiro passo pra uma pessoa que realmente quer parar, doutor, é ir ao médico, é ir a um psicólogo, ou é realmente tentar ter a força de vontade, contar, nesse caso, né, da sorte que o Clédson tem de ter uma mulher ao lado dele que realmente o incentiva a parar. E ver a tristeza no olhar dele, né, perdendo os dentes e tudo mais, ele tá começando a ver que realmente ali só tem ponto negativo. A força da família é importantíssimo. Uma pessoa consegue parar só com a sua força de vontade, ou é importante ele procurar o médico também? Eu acho assim, eu tenho experiência de consultório. Às vezes você toma uma atitude muito drástica, você pega o cigarro do paciente, o maço de cigarro, o isqueiro, alguma coisa, e joga no lixo. Então, aquele é um gesto simbólico que significa que ele pode renascer pra vida e parar o cigarro, mas tem que ter o apoio da família. E às vezes só o convencimento médico, que ele já tá desenvolvendo o enfisema, que ele pode ter um câncer, ele pode ter um nódulo, ele pode ter alguma coisa. Existe na família parentes que tiveram câncer, alguma coisa. Então, isso aí você... o convencimento médico é importante. Mas a decisão pessoal é muito importante. Mas ele tem que ter o apoio da família toda, e se puder ter o apoio de um psicólogo pra dar esse suporte emocional sem o cigarro, tudo vale a pena. A acupuntura vale a pena, o apoio psicológico vale a pena, tudo vale a pena pra abandonar o cigarro, pra melhorar a qualidade de vida. Mas o... às vezes o convencimento, o primeiro contato com o médico, ele fala você tem tendência pra ter enfisema, você tem tendência pra ter... a sua pressão tá alta, você tá diabético, você não pode, se vai ter... você tem... se juntou aí diabetes, se juntou a pressão alta, você tem antecedentes que teve derrame cerebral na sua família, você tem câncer na família. Então, são... você não pode fumar. Você quer viver ou quer morrer? Tem uma opção de vida. Então, por isso que o apoio do psicólogo, da família e de todo mundo é importante. É uma conjunção de esforços. Tá vendo? Só a Clédson. Então, aproveita, pega na mão aí da sua esposa, agradeça a ela, tenha força de vontade. Se você não conseguir sozinho e com o apoio dela, pode procurar, sim. Você viu que tem atendimento gratuito. Então, vai até um médico e fala, doutor, me ajuda. Me ajuda. Eu preciso e quero parar de fumar. Eu tenho 36 anos e eu tenho uma vida inteira pela frente. Ok? Rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta ao vivo, direto aqui de São José do Rio Preto. E a sua companhia é sempre muito bem-vinda. E agora a gente vai dar um pulinho em Araçatuba. Quero saber se lá também tá frio. Quero conversar com o Marcelo Casagrande, que já está preparando o Jornal Primeira Edição. Começa daqui meia horinha. Bom dia, Marcelo. Oi, Mira. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Aqui no estúdio tá mais tranquilo que eu tô acostumado com a temperatura do ar-condicionado bem gelado. Mas lá fora tá ainda pior, viu? Pra quem não tá acostumado, pra quem não gosta do friozinho, tá estranhando bastante. É, com certeza choveu bastante também, né? Agora, você viu que a gente tá falando aqui da droga do cigarro. E você também tem aí uma notícia pra nos contar de uma grande apreensão, não é isso, Marcelo? Pois é, Mira. Foi uma mega apreensão de maconha em Presidente Prudente. A Polícia Militar abordou ali dois carros que estavam com placas adulteradas, né? E dentro desses veículos encontrou mais de uma tonelada da maconha, né? Só pra gente ter uma ideia, gente, a carga é avaliada em 50 mil reais, fora o lucro depois que a bandidagem tem quando faz a revenda de toda essa droga. Por enquanto ninguém foi preso, mas daqui a pouquinho eu vou contar os detalhes dessa história e também a questão como eles faziam pra não serem abordados pela polícia. Bom, antes, nós também voltamos, gente, ao posto de saúde de Guararapes, que enfrenta muitos problemas de espera e também demora no atendimento. É uma história que a gente tá acompanhando há mais de 30 dias aqui no nosso SBT Interior. O que a gente fez? A gente foi acompanhar hoje o primeiro dia de uma mudança no sistema de atendimento. Mas o que a gente viu e tá observando aí nas imagens são filas intermináveis, gente ainda de madrugada tentando pegar a senha e muita desinformação. É o seguinte, a partir de hoje a forma como é feito o atendimento vai mudar. As pessoas vão fazer um agendamento um dia antes pra serem atendidas aí no dia seguinte. Mira, isso só aconteceu depois que o nosso SBT Interior flagrou essa situação e cobrou da Prefeitura. Então a SBT Interior mostrou, a Prefeitura resolveu se mexer e tentar dar uma solução por isso. Por enquanto, todo começo a gente sabe que é difícil, né? E foi o que aconteceu hoje. Tem muita gente que não sabia do agendamento, então acabou levantando de madrugada pra conseguir a senha. A gente vai continuar nesse caso acompanhando até que as promessas feitas aí pelo poder público realmente se concretizem e esse problema acaba ficando só no passado, acaba ficando pra uma história bastante ruim. A gente pega carona no seu tema do dia também, Mira. Vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Tem uma informação aí importante que um especialista que a gente conversou, ressaltou, né? A questão da dependência que a nicotina causa. Tem muita gente, tem alguns especialistas que defendem aí que a nicotina causa mais dependência, inclusive, do que a cocaína. Então nós conversamos com muitas pessoas aí que têm o vício, que não conseguem parar de fumar e outras pessoas que também conseguiram dizer adeus a esse vício, né? Venceram a batalha e contam quais são os lados positivos de toda essa história. Bom, eu não fumo, não gosto do cheiro de cigarro, tudo me incomoda. Então acho que cada vez mais, cada vez mais difíceis lugares pra fumar. Então tá ficando em desuso, né? Tá ficando fora de moda o cigarro, né, Mira? Com certeza, né? Já caiu de moda faz tempo. E o legal é que eu escuto mais pessoas dizendo o que você disse agora, que é o que eu digo também, do que pessoas que fumam. Pelo menos ao nosso redor aqui, a maioria das pessoas não gostam. Isso é ótimo, né? É, que nem emissora também, tem muita gente que não fuma. Pouquíssimas pessoas aí ainda têm o vício, falam da dificuldade em largar, mas também já pensam em parar de fumar. Quem sabe logo, logo a gente tem um ambiente de trabalho aí completamente livre do tabaco, né? Olha só que legal. Só de pensar em parar de fumar eu acho que já tá valendo. Obrigada, viu, Marcelo? Um bom jornal pra você. Até mais. Bom friozinho. Valeu, Mira. Beijo pra você. Meio dia eu tô de volta. Tá bom, tchau, tchau. E olha que legal, gente. De 19 de maio a 5 de junho, o Shopping Guatemi recebe o projeto O Trânsito e Eu, promovido pelo Instituto Renault com o objetivo de ensinar as crianças as regras de trânsito. E elas adoram, olha só. Na atividade, as crianças assistem um vídeo sobre a segurança no trânsito e participam de um mini-circuito, onde acontece a atividade prática do projeto com o auxílio dos monitores. O circuito é composto por ruas, semáforos, placas de sinalização, faixas de pedestres e ciclovias, onde as crianças vivenciam situações coletivas e individuais a bordo de um mini-carros. E no final, além de brincar e aprender, ganham uma habilitação de brincadeira. Você viu só que gracinha? E o melhor de tudo, o evento é gratuito, acontece diariamente das 14h às 20h no Shopping Guatemi São José do Rio Preto. Mamãe, papai, pode levar as crianças lá, viu? Porque elas adoram e aprendem bastante. Depois ensinam até pra gente, viu? E olha, continuando no nosso tema, eu quero te contar a história da Maria Isabel. Ela fumou durante 35 anos e há 10 anos conseguiu se ver livre do vício. A Tati conversou com ela e contou como é a luta pra não ter mais recaída. O cafezinho, ela não abre mão. Já o cigarro... Tô aqui com a dona Bel, que fumou por 35 anos e está há 10 sem colocar um cigarro na boca? Sim, colocou um cigarro na boca. E como foi? Por que que resolveu tomar essa atitude de parar de fumar? É, na verdade, a atitude minha não foi. Eu fui por conta de uma amiga que precisava, aí eu fui de companhia e acabei me envolvendo, porque eu gostei, acabei me envolvendo e eu consegui. E hoje a senhora não fuma mais. O que mais incomodava a senhora antes, na época de fumante? Era o cheiro. Cheiro da roupa que ficava. Hoje eu não tinha mais paladar. Hoje eu sinto melhor o sabor das coisas. E antes, quantos, conta pro pessoal, quantos maços de cigarro a senhora já chegou a fumar por dia? Eu tava indo pro terceiro maço. Por dia. Era um atrás do outro. Era impressionante. Sabe? Era impressionante. É assim, aí eu tomava muito café, como eu ainda tomo, né? Muito café. E era o café e o cigarro. Café e o cigarro, café e o cigarro, o dia todo. E agora, somente o cafezinho? Agora só o cafezinho. Aí fala, assim, no tratamento, diz assim, que é pra gente evitar de tomar café, sentar na cadeira onde sentava pra fumar, né? Mas eu sento na mesma cadeira, tomo o café, não tenho vontade alguma. Marido fuma do lado, filho fuma ali pertinho, não dá vontade? Algum, sem problema algum pra mim. Não engordei, não, 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 mudei meus hábitos, nada. Simplesmente parei. Que legal, né, gente? Olha, eu também tô recebendo muito WhatsApp aqui de gente que conseguiu parar como ela. Meus parabéns, viu? Meus parabéns, marido fumando, filho fumando, todo mundo fumando em casa, tomando o cafezinho e você firme e forte. É isso aí. Agora, olha, tem aqui algumas perguntinhas. Uma delas eu achei interessante, que eu acho que dá pra responder até, vamos ver. Sou o Saulo de Arasatuba. Eu fumei mais de 30 anos. Eu já parei faz um ano e meio e eu não sinto nada. Mesmo assim, eu ainda tenho algum risco de ter doença? Um problema futuro? Ele já parou faz um ano. Acho que sim, porque ele não tem enfisema. Ele tem que se meter uma avaliação pulmonar, uma avaliação cardiológica, uma avaliação clínica. Mas ele, a recuperação do pulmão, depois que ele parou o cigarro, vai demorar seis meses. Ele vai recuperar. Mas isso é uma coisa fantástica, maravilhoso isso aí. E o Saulo? É, mas ele vai recuperar a qualidade de vida dele. Seguramente. Olha, parabéns, Saulo. Depois de seis meses. Depois de seis meses. Já faz um ano que você parou, então você já tá aí quase recuperadinho. Pode até passar no médico fazer algum exame se quiser, né, pra ver se tá tudo ok, mas não vai voltar a fumar, hein? Deixa eu só falar uma coisa aí, que é engraçado, porque o fumante, quando ele para o cigarro, quando ele fumava, ela disse ali na entrevista com a Tati, a Tati perguntou. Ela não sentia o sabor da comida, não sentia se era salgada, se era doce, alguma coisa. Aí existe essa lenda. É, mas eu parei o cigarro, eu vou engordar. Vai engordar, porque ele vai sentir o sabor da comida. Então ele tem que fazer exercício, ele tem que dosar a comida que ele tá comendo, alguma coisinha, a quantidade, né. Então, mas é por isso, isso é fantástico, porque o fumante não sentia nada, não sentia nem o sabor. Agora ele parou o cigarro, vai engordar, tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício, é. E quer coisa mais maravilhosa que sentir o gosto da comida, gente? Ah, nem se engordar um pouquinho, né. Você vai engordar, mas você vai engordar um pouco e vai estar saudável, né. Vai estar com a saúde boa, é só você se cuidar e não engordar demais também, né. E olha, uma coisinha importante, atenção, adolescentes, olha aqui pra titia, narguile. Todo mundo, eu vejo na represa aquela rodinha de adolescente, eu sei que tem menor de idade junto, não sei se tá correto o narguile ou o narguilê, tem gente que fala de um jeito ou de outro, e fala, não, mas aqui é só uma fumacinha, é água, é o vaporzinho da água que a gente coloca ali e tal. Realmente ele é inofensivo, o narguilha, ou ele também faz mal? Quer. Se o cigarro é péssimo, o narguilha é 300 mil vezes pior. É, doutor? Porque aquilo, primeiro, que aquilo sobe numa temperatura, é aspirado numa temperatura, acho que é maior que do cigarro. E depois é compartilhado, pode transmitir uma doença, são doenças transmissíveis pela boca. Pela saliva. Então, não pode, de maneira nenhuma. Não vale a pena o cigarro e muito menos o narguilha. Ele contém nicotina também, o narguilha? Vocês sabem me dizer ou não? Eu não sei o que tem naquela pedrinha. Eles colocam, né, uma... Mas tem... Mas alguma substância ali tem, né? Tem alcatrão, tem tudo que o cigarro. Isso é... Vicia. Vicia. E é compartilhado. Não vale a pena de maneira nenhuma. Olha aí, gente, todo mundo pensa, né, que a base ali é feita com água e não tem problema. Tem problema sim. Muito problema. Até pela temperatura, então, que é aspirado. Sim, lógico, pela temperatura que é aspirado. Que vai queimando, vai destruindo tudo. E tem a mesma substância que o cigarro tem, acho que dobrada. Eu não sei falar isso especificamente. Mas existe alguma substância ali que é perigosa? Não, é o alcatrão. Olha aí. Não, pra quê, né, gente? Ah, não, para com isso. E na adolescência, falando disso, tem muito adolescente que inicia o cigarro nessa fase e não para mais? Você atende, gente, assim, adolescentes ou não? Então, atendo. A maior parte dos fumantes começam na adolescência. É mesmo. É muito difícil alguém que começa a fumar depois dos 25 anos, né? E quem começa a fumar antes dos 15 anos pode ter mais dificuldades depois de parar, em função de estar ainda em uma fase de desenvolvimento importante, né? É, exatamente. E aquele negócio da turminha, né? Junta a turminha, às vezes nem quer fumar, mas o amigo está ali fumando, começa com o tal do narguilho, depois passa para o cigarro e aí vai, né? Bom, a gente está aqui para dar um ponto positivo para você, né? Os malefícios, a gente pode ficar aqui três dias falando. Agora, e para parar, para a gente fechar o nosso assunto, para a gente encerrar aqui, um recado final de vocês, para quem está em casa e fala, mas, Mira, eu sei que é ruim, eu sei que faz mal, mas eu não tenho força, eu não consigo, eu já fumo há muitos anos, eu quero parar, mas por onde que eu começo? Qual é o recado de vocês, profissionais? Bom, coloca numa balança. O que eu vou perder parando? O que eu vou ganhar parando? Você vai sempre encontrar que o que você vai perder parando são coisas que você pode alcançar de outras formas. Ah, o cigarro me relaxa, o cigarro me distrai. Isso você pode alcançar de outras maneiras, mas o que você perde com o cigarro provavelmente não vai ser possível de se recuperar. Então, o passo é estabelecer uma data para isso, né? E buscar formas de lidar, pensar que não é só parar, mas é mudar hábitos, é mudar a forma de pensar, de lidar com as situações que os cigarros estão associados, às vezes até mudar mesmo alguns comportamentos relacionados ao cigarro. E estabelecer, assim, um compromisso, né? Pessoal... Tem que ser mais forte que o cigarro. É. E conseguir realmente aprender, né? Com os benefícios, que os benefícios eles vêm quase que imediatamente. Não é só a longo prazo. Em curto prazo já é possível perceber benefícios importantes com a parada do cigarro. Sem contar o apoio que a família, de pessoas que não fumantes, né? São importantes, vão dar. E, doutor, tem algum remédio que se toma? Como é que é? Uma pessoa que vai no médico, como ela se trata? O fumante hoje é um cidadão de segunda classe. Ele é excluído da sociedade. Tanto é que existem salas dos fumantes, dos fumórdos, dos não fumantes. E salas onde você não pode fumar. Acho que não vale a pena fumar. De maneira nenhuma. Isso é uma coisa... O doutor Randolfo já explicitou e falou muito bem. E o cigarro perde em qualidade de vida. Então, a primeira atitude é parar o cigarro. Com o apoio da família, com o apoio dos amigos, decisão própria. Ele vai encurtar a vida dele. Ele... E existe também na televisão sempre assim. Tem um carrão, tem um avião, tem isso. O cigarro é um engano. Ele não vai aumentar o degrau de subida na vida. É uma muleta. Então, não precisa, ninguém precisa viver de... É uma muleta química, lógico, evidentemente. Então, não vale a pena fumar. Não tem um ponto positivo, não tem nada. Nem um ponto positivo, nem um charme. Não existe mais nada disso. Nem um charme mais. Não, acabou. É cidadão de segunda classe. E conversando agora com você, eu tive uma ideia. Você em casa tomou coragem? Então, faz o seguinte, ó. Se você tomou coragem, manda uma foto aqui no nosso WhatsApp de você, ó, jogando seu cigarro fora. Quero ver só. Manda uma foto aqui, você pode aparecer durante o programa. Eu vou mostrar a sua foto aqui no programa e, ó, te dar os meus parabéns. Ok? E parabéns pra vocês também por tudo que vocês falaram hoje. Tenho certeza que ajudaram muitas pessoas que estão em casa. obrigada por terem vindo, viu? Obrigado. Obrigada, Randolfo. Obrigada, viu, doutor? Obrigada. E olha, você não sai daí, porque daqui a pouco tem mais coisa gostosa aqui no SBT e você, é. Além de você parar de fumar, eu quero te falar que existe book pet. Você já parou pra pensar nisso? Que graça, gente. Uma foto linda, preparada, um book do seu bichinho. Ah, e assunto imperdível que a gente fala já já. Não saia daí. SBT e você está de volta e é claro que a alegria sempre impera. As coisas boas e positivas sempre estão aqui no nosso programa. E hoje o assunto foi um pouco pesadinho, né? Falando a respeito do não ao tabaco, mas ele é importante e tem que ser dito. E agora a gente vai dar uma quebrada no clima bem gostosa, porque eu já estou com a minha convidada, a Inara Idumbra. Ela é fotógrafa book pet. É assim mesmo, Inara? Bom dia. Bom dia. Então, quer dizer que os bichinhos têm um book especial? Como é que é? Sim, eu faço ensaios de animais, a maioria gatos ou cachorros. E esses ensaios são realizados na residência dos clientes ou externo, em alguma praça, em algum local de escolha do cliente. E aí a gente faz lá duas horas aproximadamente de fotos desse animal. Olha só, e eu acho que deve ser uma coisa, vamos dizer assim, exclusiva e moderna. Porque cada vez mais os animais são tidos como os membros da família, né? Antigamente o cachorro ficava mais lá no quintal, comia restinho de comida e ficava lá misturado com outros bichos. Hoje em dia não, hoje em dia eles têm caminha, hoje em dia eles ficam dentro de casa. Tem festa de aniversário, tem casamento. Aniversário, festinhas, roupinhas. Gente, tem tanta coisa, né, pros bichinhos, tanta roupa linda, que eu fico boba. Agora, o book eu nunca tinha visto. Então, quer dizer que as mamães, né, dos cachorrinhos te contratam pra fazer... E tem aquele negócio de que nem faz em bebezinho, das fases do cachorrinho? Tem, tem o acompanhamento, tem ensaio newborn, tem gestante, tem temático, tem vários temas. Então, vamos olhar, que é fofo demais. As primeiras fotos aí, você falou pra mim que é a respeito de uma adoção, é isso? Pode colocar, vamos ver, por favor. Oh, meu Deus! Eu faço um trabalho com uma ONG de Rio Preto, chama Obeia, Unidos pelo Bem-Estar Animal, do qual eu fotografo a maior parte gatos. E esses gatos a gente divulga, essas fotos a gente divulga nas redes sociais. E é impressionante, no máximo, dois dias já são adotados. É mesmo? Ainda tem um preconceito com gato? Tem bastante, principalmente o gato preto. O preto, né? Sim, bastante. Ai, que judiação, né, gente? Ai, como é que pode? Tem mais foto pra gente? Ah, não! Para tudo, Brasil! O chapeuzinho dela. Essa cachorra é modelo mesmo. Ah, vá! É, ela... É profissional. Ela é profissional. É uma graça, a Chanel. Ah, Chanel. Ah, não! Esse foi um ensaio externo. Eu tenho um igualzinho na Uê. Foi um ensaio externo do Corpon. Ele tem essa característica da linguinha sempre pra fora. Ai, que graça! É muito bacana, porque cada animal tem a sua personalidade. Que raça é essa? É o Shih Tzu. É Shih Tzu, né? Ah, tá, porque é igualzinho meu. É o Shih Tzu. Olha só, a linguinha redonda. Igualzinho meu na Uê, revirando lixo, inclusive. Olha lá! E esse? E pra parar assim, quietinho? Então, o gato é um tempo maior do que o cachorro, porque o gato, pra você conseguir se aproximar dele, vai muito do estado de espírito que ele tá, então a gente tem que ficar ali um tempo, tem que fazer o reconhecimento e tal, é um pouco mais trabalhoso. Mas sempre consegue. Eu pensei que fosse mais fácil, porque o gato é mais quieto. Não, não é. O gato é mais arisco, apesar de ser mais quieto. Ai, é verdade. Ah, não. Esse é um casal muito bacana. Eles fazem tudo juntos. Você tá brincando. É, eles fazem tudo juntos. Tem umas fotos bem interessantes deles juntos. Ai, meu Deus. Eles são... É um casal mesmo, não são irmãos? Não, é um casal. É um casal. Ah, não! A gente fez na residência do cliente essas fotos e eles são, nossa, super carinhosos comigo, principalmente, o tempo inteiro o cliente até falou, não, eu vou sair e vou deixar você se virando com eles. E uma graça. Aí depois a gente foi pra externa com eles também. Olha, que amorzinho, que linda a foto. É, esse gato, ele é bem bonito mesmo. Essa também é uma foto de estúdio. Banalhinha. Normalmente eu trabalho com estúdio móvel, eu levo todo o equipamento de estúdio pra casa do cliente e a gente monta um mini estúdio. Tá, e você faz isso porque você acha que eles... Essa é a minha. Ah, que graça. Essa foto foi bem espontânea. Nossa. Eu captei a luz, eu vi a luz e fiz a foto coisa de segundos, assim, pra conseguir... É, é a minha pitbull. Ó, como ela chama? Lola. Lola. E essa fofura? Essa foi um evento que a gente fez num pet shop e aí os donos ganhavam uma foto, né, davam um banho no seu cachorro e ganhavam uma foto. Eu vou pedir pra você lá em casa fazer dos meus, depois a gente mostra aqui. Vamos fazer. Que danadinha, olha só a orelha de pé. Que lindo. Ai, meu Deus. E a hora que você sente ali o clique, né, eu acho que você tem que ter uma sintonia muito grande, né, tem que gostar em primeiro lugar do animal, né, muito, né. A gente tem uns truques, né, mas principalmente você tem que gostar. Primeiro porque o animal ele sente. Olha esse, esse é incrível. Esse cachorro ele é assim mesmo, tá, não foi montado, ele anda, essa bicicleta é do dono, o dono fez essa estrutura pro cachorro, ele tem uma moto também com a mesma estrutura que diz inclusive que ele prefere a moto. Ah, não. E ele fica apoiado certinho, eles colocam uma amarração nas patinhas dele, da frente, mas ele... Ele tá acostumado a estar ali. Ele tá acostumado a estar ali. De óculos e tudo. De óculos e tudo. Ai, meu Deus, olha isso. É um barato. Cada uma, né, você tem alguma história assim que você pode contar que foi engraçada, por exemplo, porque pô, um cachorro ali na bicicleta, como que parou ali quietinho? Essa foi uma das histórias mais legais que eu tive desse cachorro, e é impressionante porque visualmente eles se parecem, ele e o dono, é incrível, assim, é muito bacana, apesar de que o dono é careca, mas eles se parecem muito, assim, é incrível. E tem também uma história de um gatinho que foi pra adoção, inclusive, e esse gatinho ele foi atacado por um cão, e o cão furou o olhinho dele, mas ele não perdeu a visão. Tá. E o gato ficou na casa de uma pessoa que deu lar de passagem, e ele, a pessoa acabou que pegou muito amor por ele, porque ele se tornou arisco com todas as outras pessoas e os outros animais, e elas, iam as pessoas pra adotá-lo, e ela, ai, não sei, eu não sei se eu confio e a pessoa acabou ficando com o gato, assim. Com o gato, tá, que legal. Então tem várias histórias, é difícil lembrar, assim, as histórias específicas, mas sempre tem uma história, cada animal tem uma história. Uma historinha, né? É. Parabéns, viu, pelo teu trabalho. Gostei de conhecer, vou pedir pra você lá em casa fazer a foto dos meus, que estão terríveis. Vamos, vamos fazer. E aí a gente mostra aqui no programa. Parabéns, viu? Legal, bacana. Muito bacana. Obrigada por você ter vindo. Eu agradeço. E ter mostrado tanta fofura pra gente. Parabéns. Eu agradeço. É um dom que você tem, você sabe, né? Obrigada. Muito bom. E você em casa, fique com Deus, agora você fica também com o Jornal Primeira Edição, que começa daqui a pouquinho com o Marcelo Casagrande, e é claro que amanhã eu volto, às 11 horas da manhã a gente tem o nosso encontro, né? Você sabe disso. Vamos lá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.